Música Paz aos finados Olá pessoas, bem vindos a mais um vídeo E venho hoje trazer a vocês, o Fist Strike Eu demorei pra postar vídeo novo, porque estava com pregui... Enfim, há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo desse jogo Eu tava jogando com o Brasil Nesse vídeo, vou jogar com outro país A Coreia do Norte Música 3, 2, 1 Pois bem, aqui estamos na guerra nuclear A primeiríssima coisa que eu vou fazer, vai ser um acordo com alguma potência Vou fazer um acordo com a Índia, que é o bote mais perto de mim E olha, o Brasil tá no jogo Enfim, como eu ia dizendo, tendo um acordo com o bote mais próximo, e com os outros botes mais preocupados em se matarem Eu vou ter tempo pra poder me fortalecer e me expandir É preciso escolher quais batalhas voltar Neste momento, estou realizando o segundo passo do meu plano Vamos anexar a Coreia do Sul, e finalmente unificar a península coreana Precisamos expandir nossas capacidades produtivas Pronto E sem demoras, vou continuar a expansão Da Coreia do Sul eu vou invadir o Japão E a partir da Coreia do Norte, eu vou expandir para Manchúria Nós precisamos de espaço Eita, já começaram a tretas pelo mundo Os Estados Unidos lançaram um míssil no Brasil Uma bomba caiu na Espanha Cê é louco E lançaram um míssil na Índia Eu vou só ficar na minha aqui Bora fazer pesquisa A Coreia do Norte começa muito na merda Nós não temos nenhuma pesquisa já feita Como nos outros países 1. A União Europeia fez um acordo com o Brasil Só os Estados Unidos que tá sem aliado Mas pode deixar os inimigos se matarem Eu vou é focar em pesquisa Pra avançar nas tecnologias militares do meu arsenal nuclear Eita pega O Brasil e os Estados Unidos estão em uma briga bem feia Mas quem diria O Brasil como uma potência nuclear Saindo no X1 com os Estados Unidos Olha lá as bombas caindo nos dois lados O mundo tá ficando um caos Vou é ficar me expandindo aqui Já tamo até com um bom tamanho Eita desgraça Acabou de cair uma bomba nuclear em Paris Mais de 10 milhões de pessoas morreram Milhões de pessoas vão morrer nesse apocalipse nuclear Merda 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 Vai cair uma bomba na gente Desgraça Pyongyang foi atingida 2 milhões de pessoas morreram Eu não consegui mobilizar minhas defesas a tempo O jeito é manter o foco em pesquisa Nossos cientistas estão trabalhando dia e noite para melhorar nossos sistemas ofensivos e defensivos A fórmula para ganhar esse jogo É as pesquisas Vamos expandir para a Mongólia E também para o interior da Sibéria Creio que já estamos em um bom momento para começar a produzir em massa o meu arsenal nuclear Já temos algum avanço tecnológico e várias regiões livres para construção É isso aí Faz quase um ano que eu não jogo esse jogo Mas eu ainda lembro das manhas dele Vixe, toda vez que eu olho é um insusto Caiu uma bomba em Miami Merda 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 Vai cair outra bomba na minha capital Mas que merda mano Eu não tava preparado pra um ataque Minhas regiões estavam focadas em produzir mísseis nucleares Mas isso não vai ficar assim Eu expedi minhas operações para a Oceânia Como essa região é muito distante da treta Eu vou usá-la exclusivamente para pesquisas 1 Por que não? Vou defender o meu aliado de um ataque Hora de fazer nosso primeiro ataque aos Estados Unidos Vai ser a partir do Alasca Toma! E olha os cara tentando me atacar Essa União Europeia tá me enchendo o saco Vou atacar eles também Eles conseguiram se expandir até a Ásia Central A verdade é que os Estados Unidos não é a maior ameaça Minha atenção deve se voltar para outros inimigos Eita! Eu nem tinha visto Eu acabei soltando uma bomba em Moscou 15 milhões de pessoas morreram Eu tô dizendo Muita gente vai morrer nessa guerra Opa! Consegui finalmente desbloquear os ICBMs Esse é o míssel de maior alcance do jogo Ele alcança o mundo quase todo Vou produzir esses mísseis em massa Pra fazer meus super ataques Enquanto as tretas acontecem Eu expandi pra quase toda a Oceânia Essas regiões vão focar completamente em pesquisa Já tamo bastante avançado aqui nas tecnologias Eita pega! O Brasil lançou um super ataque Espero que não seja pra mim Vou começar a fazer os planos Do meu super ataque também Mais um super ataque desses E os caras vão conseguir furar a crosta terrestre Olha como o planeta já tá tremendo de tanta bomba explodindo Já estamos perto de desbloquear a super arma Vai ser uma grande ajuda na minha conquista mundial Eu já tô controlando uma boa parte da Ásia Opa! Os Estados Unidos desistiu Eu não estou suportando mais O primeiro inimigo a ser derrotado Vou lançar meu primeiro super ataque Que bosta! Eu só tinha dois mísseis Que podiam alcançar o Brasil Que merda! Eu devia é atacar a Índia Que já não faz mais sentido eu ter uma aliança com ele Agora sim vamos fazer um ataque efetivo Na verdade eu não vou usar o super ataque nessa operação Vou lançar os mísseis manualmente Meus movimentos nesse ataque serão friamente calculados Toma! Este ataque foi muito bem executado A Índia nem esperava por essa ofensiva Olha, evoluímos a tecnologia suficiente pra ver as trajetórias do mísseis Isso vai ajudar bastante Por ora, eu estou pesquisando as duas super armas que peguei no início Índia e Paquistão desistiu Oi S Agora é só Brasil e Coreia do Norte nessa guerra nuclear Mas a verdade é que essa guerra não terá vencedores Mas o problema é que o Brasil está todo fragmentado Nem vai ser efetivo eu lançar o super ataque Vou fazer mais ataques concentrados com poucos mísseis Opa! Minhas super armas finalmente ficaram prontas A primeira delas é o bombardeiro furtivo Vamos ver ele em ação Muito bom Ele só ataca uma vez por lançamento Mas é impossível bloquear o ataque dele Vamos agora ver a outra super arma É um mísseo Que deixa uma região inabitável Vou jogar esse mísseo em Brasília Porque ainda tem muita sujeira por lá Ótimo Matou todos os parasitas Essa União Europeia está me irritando muito Vou fazer mais uma série de bombardeios estratégicos Toma! Acertou o Reino Unido Só falta algumas províncias Eita! Eles se renderam Legal! Agora sim, só falta o Brasil Nesse X1 nuclear Mas quem diria O governo brasileiro se refugiou no Paraguai Eu sinto que esta guerra nuclear está chegando ao fim Tava tentando chegar na Flórida Meu mísseo inabitável não vai deixar E agora? First Strike Eu já conquistei o mundo centenas de vezes E travei inúmeras guerras E agora? Temos mais uma vitória nuclear Tudo isso Por causa de uma coisa Eu sou inevitável Tava tentativa Mas remember Tava tentativa É pro Tava tentativa Mas